Tô com saudade do cheiro da terra, ô saudade Saudade dos tempos que eu era, ô saudade Mas ainda hoje o que aprendi, carrego comigo por onde eu vim Só não veio comigo a morena, ô saudade Só não veio comigo a morena, ô saudade E saudade é tempero de vó, que tempero Na sala tocando o mestre Gonzaga, sanfoneiro Mas ainda hoje com quem aprendi, carrego comigo nas letras que fiz E até hoje penso na morena, ô saudade E até hoje penso na morena Dô saudade, ô saudade Dô saudade Tô com saudade do cheiro da terra, ô saudade Saudade dos tempos que eu era, ô saudade Mas ainda hoje o que aprendi, carrego comigo por onde eu vim Só não veio comigo a morena, ô saudade Só não veio comigo a morena, ô saudade E saudade é tempero de vó, que tempero Na sala tocando o mestre Gonzaga, sanfoneiro Mas ainda hoje com quem aprendi, carrego comigo nas letras que fiz E até hoje penso na morena, ô saudade E até hoje penso na morena, ô saudade Ô saudade, ô saudade Ainda quero viver mais momentos, como eu quero Sentindo na pele o toque do vento Sentindo na pele o toque do vento Como eu quero, mas ainda hoje o que não aprendi Peço a Deus pra que zele por mim E que espere por mim, ô morena Como eu quero E que espere por mim, ô morena E saudade Saudade Ô saudade E saudade é tempero de vó E saudade é tempero de vó E saudade é tempero de vô E saudade é tempero de vô